E a Polícia Civil deflagrou uma operação de combate à corrupção em Joinville. Isso aconteceu agora pela manhã. Isabela Corrêa está chegando ao vivo com as primeiras informações. Oi, Isa. Oi, Marta. Bom dia novamente para você e a todos que nos acompanham. Essa operação é realizada pela Polícia Civil contra crimes envolvendo servidores públicos. De acordo com essa investigação, o principal alvo é um servidor municipal, justamente da Prefeitura de Joinville. A suspeita envolve um suposto crime envolvendo regularização fundiária urbana. Ou seja, uma facilitação nesse processo para uma empresa de engenharia também do município. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Ao todo, são seis em quatro bairros de Joinville. Além disso, o bloqueio de mais de R$ 250 mil de conta dos suspeitos, um sequestro de dois veículos e também a suspensão cautelar do exercício da função pública desse servidor que é investigado, então, a partir de agora pela Polícia Civil. Os alvos nessa busca e apreensão são a sede da empresa investigada e também a Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano da Prefeitura de Joinville. Foram apreendidos documentos, computadores e celulares, tudo para ser analisado e depois, então, concluir essa investigação que é feita pela Polícia Civil. Esse suspeito pode responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, associação criminosa e também lavagem de dinheiro. Então, é uma investigação que acontece, uma operação da Polícia Civil, deflagrada nesta manhã no município de Joinville. A gente vai seguir acompanhando, é claro, as atualizações sobre esse caso e atualizando ao longo dessa manhã, ao longo desse dia, na nossa programação. Eu volto com vocês aí no estúdio.